Nós desejamos a Ele que Deus lhe conceda ainda uma longa vida, um longo ministério Mas sem dúvida, hoje nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus por todo esse bem E o Pai de todos os dons fez através desse nosso irmão sacerdote É realmente para fazer festa E como o Padre José entrou no início e termino Nossa Senhora foi a companheira da caminhada em todos os dias da vida Abrimos o novo ano de 95 com Maria Hoje a igreja nos convida a olhar para a mãe de Jesus Ela é a porta através da qual o Filho de Deus passou para entrar nesse mundo Ela é a porta pela qual nós precisamos passar se queremos ir até Jesus E o Padre José confessa que Maria foi a porta que a caminhada atravessou todos os dias Levou como João Evangelista Maria consigo ao longo do seu ministério E eu tenho certeza De que, sobretudo nas horas difíceis Maria precedia os passos do Padre José Para abrir as portas dos corações De tal modo que quando chegasse o representante de seu Filho Com a palavra, com a vida, com a salvação Essas portas tinham sido abertas pela mão de Jesus Amém Ressuscitou a presidência do dia, subiu aos céus, e está sentado a direita de Deus Pai, o Poderoso, dono da terra que julgou aos filhos dos mortos, creio no Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na previsão dos pecados, na presidência da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, pela intercessão de Maria, peçamos a Deus que nos consiga a paz e nos abençoe ao louco do louco, a irmã. Amém. Para que todos os povos jorem nas águas, se reconheçam em mãos e trabalhem para construir a paz, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Para que Deus guarde nossas famílias na alegria, na unidade e na paz, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Para que Deus o une de bênçãos no Brasil e todos os brasileiros, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Para que Deus nos ajude a derrotar o egoísmo e a promover o amor e a justiça, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Para que Deus nos livre de todo o pecado e nos conceda a paz e a salvação, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Pelo jubilar, para que estes 50 anos de sacerdócio, sejam aceitos por Deus, como forma de sua santificação, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Para que seus 41 anos de vida, dedicados a esta comunidade, sejam um prêmio de amor, doados por Deus. Nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Por todos os amigos visitantes, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Pelos entes queridos do Pai José, que nos precederam na eternidade, para que intercedam por nós, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E percebeu por nós. Para que Deus proteja nossos governantes, que hoje assumem o comando da nação e dos estados, nós os pedimos, Mãe de Jesus. E se intercederam por nós. Tudo isso, Mãe de Jesus. Tudo isso, Mãe de Jesus. Quando intercione o Pai, Mãe de Jesus, em nome de Deus, Cristo, Amo, Amor e Amor. Amém. Podemos sentar. Durante 50 anos, o jubilado tem várias feridas ao Senhor, que no momento da consagração, são transformadas no corpo e sangue de Jesus Cristo. Hoje, Senhor, recebe a vida, os momentos felizes e os tempos de dificuldades, vivenciados pelo Pai José. Que Maria, símbolo da paz, traga a todos muita paz. O coral canta, Ave, Mãe Maria. Ave, Mãe Maria. Que Maria, símbolo da paz, vem e te confia, sempre estarás. Grande intercessora, para nós, Tua luz, sejas protetora, junto ao meu Jesus. Ave, Mãe Maria, ave, Mãe Maria, ave, Mãe da glória. Ave, Mãe Maria. Concedem aos Vossos filhos e filhos, a festa da Mãe Maria, que alegrando-nos ter com as superfícias de Vossa graça, possam alcançar a Sua comunidade. Amém. 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 É Deus criador, Ele é sempre insípio e também sem fim. É Deus criador, Ele é sempre insípio e também sem fim. Ele é sempre insípio e também sem fim. É Deus criador, Ele é sempre insípio e também sem fim. É Deus criador, Ele é sempre insípio e também sem fim. É Deus criador, Ele é sempre insípio e também sem fim. Ele é sempre insípio e também sem fim. E aí É Deus criador, Ele é sempre insípio e também sem fim. Ele é sempre insípio e também sem fim. Sem fim. E aí Ele é sempre insípio e também sem fim. Amém. 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 Nós temos a certeza que Deus está aqui conosco Então nós não vamos cantar agora Pai Nosso que estás no céu E sim, Pai Nosso que estás aqui Pai Nosso 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 Ajudar-nos pela Vossa V sizedória Sejamos ser livres do pecado e protegidos de todos os espíritos Enquanto não bebendo a desperdição, aguardando o domínio do Cristo e o salvo na dor. Vosso é o veneno, o veneno é a glória para sempre. O Senhor Jesus Cristo, disseram que aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não me deixo os nossos pecados, mas a fé que ame na nossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós e seus dedos, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E como se faz, nessa festa de milagre e nesse início de ano novo, é o momento em que, diante do Cristo, queremos dar uns aos outros a paz que Ele nos trouxe. Não uma paz qualquer, mas a paz que o Senhor Jesus nos dá. Com esse Espírito, salvemos-nos fraternamente em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, salvemos-nos fraternamente em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, salvemos-nos fraternamente em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, salvemos-nos fraternamente em Cristo, salvemos-nos fraternamente em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, salvemos 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 fraternamente em Cristo.